Gravation? Tá gravation. Galera, já vamos colocar a titãzinha na BR, mano, pra ver como é que vai ser o desempenho dela. Uma coisa que eu reclamava bastante na Broz, era a questão do desempenho, velho. A velocidade média dela, se você quiser viajar com ela, é 110, tá? Não tem outra. É... no reto, tô levando em consideração pista reta, tá ligado, galera? Vento, condição de vento normal, condições normais. Porque tem galera que fica, ah, minha CG dá 140 e tanto. Aí você pede pra pessoa mostrar, aí o cara vai lá, grava em vídeo, aí tá o cara assim, ó, com a cara no... no velocímetro. Mano, isso não é condição normal não, velho. Se a sua moto dá uma velocidade, ela tem que dar assim. Você de normal aqui com a postura normal e acelerando até o talo, na pista reta. É aí que eu vejo. Mas você pegar a descida, se inclinar, parecendo que vai decolar. Mano, isso aí pra mim não vale de nada, velho. Porque normalmente, né, não é assim que a gente pilota. Vamos lá, eu quero ver quando ela vai dar aqui de... normal. Peito aberto assim, eu não vou nem me inclinar. E eu tô de garupa aqui também, hein, detalhes. O Leonor tá aqui comigo. Vamos entrar ali. Mas, mano, já dá pra perceber que a bichinha é mais solta, velho. A gente acelera, ela responde. Aí, como falei pra vocês, galera, 110 é a Bróis, tá? Teve uma vez que ela deu. 132 e cortou. 132 e foi 135, eu não lembro direito. Mas ela cortou na velocidade final. Mas foi numa descida e o vento tava a favor. Então, ali, eu nem conto com aquilo. Mas, geralmente, é 110, mano. 110, 115. 110 já é sofrendo. Tá? Ela toda original, sem alterar nada. E vou até um pouco mais além. A curva da minha Bróis era de inox. Era um pouco... Era bem mais aberta do que a curva original dela. E isso facilitava. Mas, mesmo assim, ela sofria. Vamos lá. Olha lá, mais uma Bróis. Nossa senhora, ela já é bem mais disposta. Mano, CG vive. Tá doido. Eu motinho disposta essa, viu? Olha lá, a Bróiseira. Provavelmente, esse cara vai querer correr. Só não vai muito porque... Tá com um baú ali, né? Então... Mas, ó... Bem mais disposta, velho. Deixa eu entrar aqui. Porra, o movimento de carro já tá muito grande. Mas acho que vai dar pra gente dar uma testadinha. Mano, ela passar de 110 aqui, eu já tô feliz. Ah, mano. A van não vai... Vai, vai, vai. Bora com a rir, bora com a rir. Olha lá. Ai, mano. Tá muito carro, velho. Vamos lá, galera. Ave Maria. Vai te estragar, velho. Vou aqui mais pra frente e vai tá mais livre. Eu consigo. Mas, ó... Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, aqui. Mano... Muito carro, velho. Mas, ó... 107. Ó... 110, 111. Ó... Ó... 113. 14. 15. 16. Ó... 116. Tô de peito aberto, tá, galera? O vento tá contra. 117. 118. Ó... 119. 120. Na... Ave Maria. De peito aberto, galera. Com garupa. Mano, se pra viajar... Tá de boa, velho. Tá de boa. Ela chega em 130, tá? Você... Na viagem aí, você vai pegando as ondulações assim... Consegue chegar em 130 sem muito esforço. Mano, o CG é bem mais disposto. 120, viu, já? Ah, e 45? E bem fácil. Bem fácil, sim. Sem se esforçar muito. Vamos lá, de novo. Passou daqui, já era. Ó... Segunda. Cortou. Ó, 100. Já era. Ave Maria. Ave Maria. 103. Ave Maria. Que moto disposta, cara. Ó. Nossa, subida. Mano. Ave Maria. Tem um radazinho ali. Mano, eu queria pegar um trecho mais livre, velho. Você vê que ela é bem mais disposta. Deixa eu ver se aqui vai dar. Vamos lá. Mais uma pra baixo. Mano. Ave Maria. Titã é muito disposta, velho. Ó. 100. Já era. Mais uma. Porra, ali vai... Vai moiar. Ah, não, mano. Na descida ali, vai ter uma subida. Na descida... Na descida que a gente vai conseguir fazer esse teste. Não é nem por que a descida, tá ligado, galera? Porque ali o fluxo de carro diminui... Diminui consideravelmente. Você pensa, por quê? Porque, ó. Como aqui tem sinal... Os carros que estão lá na frente... Eles vão se distanciar bem mais... Bem mais, tá ligado? Bom... Espero que... Minha teoria faça sentido. Mas, ó. Lá no fundo... Os carros já estão indo pra bem mais longe. E ela tá com cheiro de nova. Não é? Caramba, tá com cheiro de nova, velho. Ó lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Ei, caracas! Eita, né, oitas! Eita, né, oitas! Não levantou, viado! Nossa senhora! Ah, velho, mas eu tava acostumado não com isso, não, mano. Nossa, mano! Levantou, viado! Ó! Sem, já era. Vamos subir agora. Meu Deus do céu! O moto levantou, viado! Ave Maria! Ó, descida agora. Ó lá! Segura, bolão! Ó! 117, 18. Vamos ver se ela vai continuar. Ó, tô de peito aberto, galera. Peito aberto. Tá? O vento tá contra. Beleza? Mais 115, ó. 115. 117. Eu tô sentindo que... Ela só tá assim por causa do vento. Beleza? Tô sentindo que ela só tá assim por causa do vento. Porque ela não tá morrendo. Tá ligado? Não tá mantendo essa velocidade assim na maior dificuldade. Não tá, não. Tô sentindo que ir sair por causa do vento. Mano! Levantou, mozão! Nossa! Deu um grau na saída, galera. Mano, eu não tava acostumado com isso. Juro pra você. Eu só percebi que ela tava levantando quando... Mano, a gente já tava assim, inclinando, assim. Ave Maria! Galera, pra viajar... Já era a melhor coisa, mano. Médio de 120 km por hora... Fica satisfeito, tá? Pelo menos o ProCG aqui não precisa de mais. O banco dela eu acho mais confortável que o da Broz, tá? Mas a única coisa que faz aquela diferença na Broz assim é a ergonomia. Beleza? Na Broz você fica mais ereto, com as pernas um pouquinho mais esticadas e é isso. Nossa, mano! Que top, velho! Meu Deus do céu! Ah! Que top, velho! Que top! Ave Maria! É isso, galerinha! Eu vou... Eu vou tentar fazer mais uma vez ali. A câmera tá quase descarregando. Então, se esse vídeo acabar sem eu ter finalizado ele... Vocês me perdoem, tá, galera? Tô avisando logo de eu ter mão aqui. Mas, nossa, mano! Eu não tava preparado pra aquele grau. Eu sei voltar a moto... Mas, mano, eu não percebi que ela tava levantando. Nossa senhora! A gente ia cair ali, mano! Ia cair porque eu não tava esperando por aquilo. Eu já... Ela se levantava, mas não de duro. É... Ah, verdade, verdade! Eu tava falando, galera, que na outra Titan que a gente tinha... Quando a gente saía, assim, no farol, na largada... Ela levantava um pouquinho, mas... Era coisa pouca, mano! Você percebia? Ela levantando, mas era coisa pouca. Aqui, se eu continuasse acelerando... Eu ia virar, velho! Juro pra vocês! É porque aqui na... Na câmera...